Música Fala galera do YouTube, aqui eu falo o Oli e mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, vamos continuar com o nosso tutorial aqui, peço pra vocês deixarem um like Se inscrever no canal e também não se esqueça de entrar no Discord, beleza? Então bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre itens carregáveis, eu posso dizer sim, são itens que tem energia mas a gente pode colocar no mundo Basicamente é isso aí, foi assim mais ou menos que eu classifiquei Bom, pra gente utilizar isso, nós vamos precisar de um carregador de bateria, que nós temos aqui em 3 modelos Nós temos esse WIC, né, que ele é mais baixinho, nós temos aí ele na potência máxima nominal dele de 200 watts Nós temos o Charge normal, que é de 400 watts e nós temos de 200 volts de 1000 kW, ok? Então esse carrega bem mais rápido Neles também é possível usar o Upgrade, ok? Bom, a interface dele é essa, nós podemos ligar e desligar, colocar o Upgrade aqui, tá? No caso eu vou colocar já 5 E nós temos 4 slots pra carregar, certo? Então com uma fonte de energia, a gente vê que nós temos essas coisinhas aqui Nós temos a lanterna, nós temos a broca, nós temos a serra elétrica Nós temos o X-Ray Scanner e nós temos a nossa armadura, que é recarregável, tá? E nós temos a bateria portátil, um pacote de bateria e condensadores, galera Esse aqui suporta muito mais energia que as baterias, certo? Vamos lá, vamos falar algumas coisinhas a respeito aqui bem rápido Bom, eu vou pegar aqui, galera, o seguinte, eu vou carregar aqui, então, bateria No caso eu vou carregar, galera, o condensador, porque durar mais Na verdade eu vou carregar um pack aqui Um não Um, dois, três, um, dois, três, quatro Vou carregar as quatro aqui Enquanto isso eu vou falando Bom, galera, nós vamos carregar aqui com energia E nós vamos ter, ó, já vai carregar bem rapidinho Nós vamos ter o seguinte, galera As baterias, vocês já sabem Se tiver uma bateria no inventário e a gente tiver com algum desses itens aqui Que é cima, ó, armadura ou alguns itens aqui As baterias recarregam esses itens, tá? Então, assim, se o scanner dura tanto de energia Com isso aqui a gente consegue aumentar mais o tempo de uso, ok? E nós temos também itens, galera, que vão bateria Por exemplo, nós temos o relógio analógico Beleza? Nós temos o relógio digital Simples assim E nós temos aqui o nosso detector de, é... Fumaça, que seria o detector de fogo, né? Que aqui eu vou pegar um fogo aqui Não é esse? Cadê o fogo? Vou pegar o print E ele já tem o próprio alarme, ok? Ahn... certo Então aqui já tá carregado as coisinhas Eu vou deletar isso aqui E vou pegar agora, galera A nossa armadura, tá? A nossa armadura, galera Ela não tem uma barrinha, tá? Vocês tem que olhar aqui no... No inventário do instrumento de lá que tá carregando, ó E carregou Acho que vamos ver se carregou tudo Carregou tudo Cada um tem um tipo de energia E, galera, ele absorve os danos, tá? Eu vou colocar aqui em mim Vou colocar assim E vou pegar... Vou pegar fogo Vamos ver o que acontece com fogo Ah lá, vocês tão vendo, galera? Ixi Eu vou morrer, no caso? Vou Vocês tão vendo aqui, galera? No caso, ó Acabou a energia Então, assim É... Essa armadura, ela absorve o dano Em consumo de energia, tá? Então vocês viram que acabou Eu comecei a levar dano Então, assim Ela dura muito pouco Eu acho que o cara do mod Devia aumentar isso aqui Pra gente ter um uso mais legal Mas a ideia, talvez, seja A gente usar os condensadores aqui Deixa eu ver aqui Pegar aqui, ó E, ó lá Tá carregando já, ó Isso aqui, entendeu? Então, assim Mesmo assim, é muito pouco A gente podia ter... Eu teria que mexer nas config Não tem config pra mexer nisso aqui, tá? Mas é isso aí, galera É o que o mod nos deu aí Nos deu aí Ah, deixa eu apagar isso aqui Agora de volta Galera, nós temos aqui Os itens Aqui, nós temos aqui Um scanner A bateria Isso aqui eu já te falei, né? Não preciso repetir Bom Vamos carregar aqui E é o seguinte, galera Vamos usar aqui a lanterna A lanterna, vocês pegam ela Clique direito E ela acende Ok? Vou escurecer aqui Olha lá Apagado Ascenso Beleza? E não Ele não é direcional Opa Deixa eu colocar de volta Ele não é direcional, tá? Eu não aponto pra ele Ele fica exatamente Onde eu tô Certo? Deixa eu tirar isso aqui Se vocês... A broca, galera Ele quebra itens Normais de picareta Ok? Picareta Terra Pá, no caso E nós temos aqui também O de madeira Então isso aqui quebra madeira Ok? Não vou precisar mostrar Que vocês aqui vocês sabem Agora, galera O scanner O scanner O jeito que ele funciona É meio de... É bem interessante, na verdade Vamos pegar aqui Os minérios mais comuns Ferro Ouro E diamante Diamante Que a gente vai procurar aqui Aqui Diamante Até redstone Eu acho que ele pega Então vamos pegar aqui Isso E isso aqui Se eu ligar ele Clica no botão direito Você liga Vamos lá E vocês estão vendo aqui Nós temos o diamante Ele brilha muito mais Nós temos a redstone Que não brilha quase nada Na verdade O ouro e o ferro O ferro brilha quase nada Tá? E galera Isso funciona A uma distância de 16 Beleza? Vocês estão vendo Que não estou vendo nada Tá? Uma distância de 16 Aí E galera Se tiver bloco na frente Ele vai detectar Beleza? Isso aqui é um scanner De minério Térmico Para poder visualizar Aí Certo? Uma coisa Que eu tenho Avisar para vocês Galera Tomem cuidado Para dar hit Com ele Que vocês podem Quebrar a tela Até deixar de funcionar Olha só Conforme foi quebrando Ok? Isso aqui Já falei Isso aqui Beleza galera É isso que eu tinha Para falar para vocês Nesse tutorial Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Espero que vocês Tenham gostando Da sequência De porrada De vídeo Que está tendo o canal E Bom galera Espero que vocês Possam me ajudar Com o like Se inscrever E divulgar o conteúdo Beleza? Muito obrigado Por ter assistido o vídeo É isso aí Valeu Falou Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti